Mensagem do Eterno a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Ela veio a ele durante o reinado de Josias, filho de Amon, que era o rei de Judá. Vou fazer uma limpeza na terra, uma faxina geral na casa. É o decreto do Eterno. Homens, mulheres e animais, incluindo as aves e os peixes. Qualquer coisa que cause o pecado será destruída, mais especialmente as pessoas. Vou começar com o Judá e todos os que vivem em Jerusalém. Vou varrer até eliminar o último vestígio dos santuários do sexo e da religião de Baal e seus sacerdotes. Vou eliminar aqueles que sobem às escondidas ao terraço à noite para adorar os deuses e deusas estrelas. E também aqueles que adoram o Eterno, mas tentam se garantir adorando outros deuses. Sem falar dos que abandonaram o Eterno de vez e não pensam mais nele, nem sequer oram mais. Silêncio agora. Silêncio e reverência diante de mim o Eterno, o Senhor. O tempo acabou. O dia do juízo está próximo. O dia santo está marcado. Os participantes já foram santificados. No dia santo, o dia do juízo do Eterno, castigarei os líderes e os filhos dos reis. Castigarei os que se vestem como sacerdotes e sacerdotisas estrangeiros e introduzem orações e práticas pagãs. E castigarei todos os que importam superstições pagãs e transformam os lugares santos em buracos do inferno. É dia do juízo. Decreto do Eterno. Gritos de pânico vêm da porta do peixe. Gritos de terror do segundo distrito da cidade. Sons de grande estrondo das colinas. Lamentem, vendedores da rua do mercado. Fazer dinheiro está com os dias contados. O Deus dinheiro está morto. No dia do juízo, vou revirar cada canto e cada ruela de Jerusalém. Vou achar e castigar os gordos e preguiçosos que estão sentados, divertindo-se e relaxando. Eles pensam, o Eterno não faz nada, nem bem nem mal. Ele não está envolvido nisto nem nós. Mas esperem para ver. Eles vão perder tudo o que possuem. Dinheiro, casa e terra. Eles construirão casas e nunca morarão nelas. Plantarão vinhas, mas nunca experimentarão o vinho. O grande dia do juízo do Eterno está quase aí. É hora da contagem regressiva. Gritos amargos e estridentes se ouvirão no dia do juízo. Até homens fortes gritarão por socorro. O dia do juízo é dia de pagamento. Minha ira é paga. Um dia de aflição e angústia. Um dia de condenação catastrófica. Um dia de escuridão ao meio-dia. Um dia de carregadas nuvens negras. Um dia de gritos de guerra horripilantes. Enquanto as fortalezas são atacadas e as defesas são esmagadas. Vou tornar as coisas tão horríveis que eles nem saberão quem os feriu. Eles vão andar por aí, as a palpa delas, como cegos. Eles pecaram contra o Eterno. O sangue deles vai ser derramado como a água da louça. Suas entranhas vão ser juntadas com paz. Nem pensem que poderão pagar para sair desse problema. Seu dinheiro não vale nada nesse caso. Esse é o dia do juízo do Eterno. Da minha ira. Eu me importo com o pecado. E meu zelo é um fogo para consumir o mundo corrompido. Um incêndio incontrolável sobre os que se corrompem. Portanto, preparem-se. Arrumem-se. Vocês são uma nação que não sabe o que quer. Façam isso antes de serem soprados para longe, como folhas na tempestade. Antes que a ira do juízo do Eterno caia sobre vocês. Antes que a ira do dia do juízo do Eterno desça com força total. Busquem o Eterno, todos vocês, que promovem a paz com disciplina. Que vivem segundo a justiça do Eterno. Busquem as estradas retas do Eterno. Busquem uma vida pacífica e disciplinada. Talvez assim sejam poupados no dia da ira do Eterno. Gaza está agendada para a demolição. Asdode será varrida ao meio-dia. Ekron vai ser arrancada com raiz e tudo. Condenação para os povos da beira do mar. Para o povo marítimo de Creta. A palavra do Eterno é má notícia para vocês que se estabeleceram em Canaã, o território filisteu. Vocês estão destinados à destruição. As terras dos homens do mar se transformarão em pastagem. Um território de pastores e de ovelhas será posse do que restar da família de Judá. Dia após dia, eles vão pastorear à beira-mar e à noite vão dormir em Ascalon. O próprio Eterno vai olhar por eles. Ele vai tornar as coisas tão boas como eram antes. Ouvi os insultos de Moab, as zombarias espalhadas por Amon, as expressões grosseiras que usaram para desdenhar do meu povo. Ouvi seu andar pomposo e altivo ao longo da fronteira de Israel. Por isso, tão certo como eu sou o Deus vivo, Moab vai se tornar uma ruína como Sodoma. Amon, uma cidade fantasma como Gomorra. Uma será um campo de pedras. A outra, uma planície salgada e estéreo. Uma devastação para sempre. Os sobreviventes do meu povo é que vão acabar com eles. Vão tirar tudo deles e derrotá-los. É isso que receberão por sua arrogância. Por insultarem e zombarem do povo do Senhor dos Exércitos de Anjos. O Eterno se apresentará de maneira terrível. Um terror santo. Todos os deuses terrenos vão murchar e desaparecer. E todos, não importa onde estiverem, perto ou longe, vão se jogar ao chão e adorá-lo. Até vocês, etíopes, vocês também vão morrer. Vou cuidar para que isso aconteça. Então, o Eterno vai atingir o norte e destruir a Assíria. Ele vai devastar Nínive, torná-la seca e sem árvores como o deserto. Uma cidade fantasma. A cidade, número um, sua maioral. Por que, então, o lugar está deserto? Uma toca de animais selvagens? Os caminhantes mal olham para ela. Se olham, fazem um gesto de desprezo. Destruição para a cidade rebelde, a casa dos opressores, cidade do esgoto. A cidade que não aceitou conselho, que não aceitou correção, que não confiou no Eterno, que não se aproximou nem mesmo de seu Deus. Seus líderes são leões ávidos. Seus juízes são lobos cinzentos vorazes, que espreitam todas as manhãs uma nova presa. Seus profetas estão atrás do que conseguem ganhar. São oportunistas. Não dá para confiar neles. Seus sacerdotes profanam o santuário e usam as leis de Deus como arma para mutilar e matar almas. Mas o Eterno continua justo no meio deles, intocado pelo mal. Ele continua empenhado, dia após dia, em praticar a justiça. À noite, continua insistindo nisso, com determinação maior ainda. Mas mulheres e homens maus, sem consciência nem vergonha, persistem na maldade. Assim, eliminei as nações pagãs. Derrubei seus postos de defesa. Enchi suas estradas com um entulho para que ninguém possa passar. Suas cidades são ruínas destroçadas, inabitáveis e inabitadas. Pensei, com certeza eles vão me honrar agora? Aceitar minha disciplina e minha correção. Buscar um escape das dificuldades em que se encontram. Achar alívio do castigo que estou trazendo. Mas isso não os incomodou. De manhã cedo, lá estavam eles fazendo tudo de novo. Bom, se é isso que vocês querem, é só esperar. É o decreto do Eterno. Sua audiência no tribunal está chegando. Mas lembrem-se de que eu estarei lá para apresentar as provas. Levarei todas as nações para a sala do tribunal. Ajuntarei todos os reinos. E farei que sintam o ímpeto da minha fúria. A minha ira intensa. Meu zelo é um fogo que vai purificar a terra. No final, vou mudar a situação do povo. Vou dar uma língua sem falsidade e sem maldade. Palavras a serem dirigidas ao Eterno em adoração. E unidos, eles me servirão com todo entusiasmo. Eles virão de longe, do outro lado dos rios da Etiópia, orando pelo caminho. Meu povo, que estava espalhado e exilado, voltará para casa com ofertas de adoração. Vocês já não terão de se envergonhar de todos aqueles atos de rebeldia. Eu terei eliminado seus líderes arrogantes. Mas, aquele andar pomposo na minha santa colina não existirá mais. Vou deixar um núcleo de pessoas entre vocês que são pobres de espírito. O que restou de Israel e que é o verdadeiro Israel. Eles farão do Eterno seu refúgio. Esse núcleo de pessoas santas não se entregará à prática do mal. Eles não mentirão, nem usarão palavras para bajular ou seduzir. Estarão satisfeitos com o que são e com o lugar em que estão. Sem aflições, viverão em paz. Portanto, cante, filha Sião. Celebre Israel. Filha Jerusalém, alegre-se. Faça festa. O Eterno reverteu o juízo que havia pronunciado contra você e deixou os inimigos a ver navios. A partir de agora, o Eterno é o Rei de Israel. Ele está no comando e no centro de tudo. Não há mais o que temer do mal. Nunca mais. Então dirão a Jerusalém. Não tenha medo. Preciosa Sião, não se desespere. Seu Eterno está presente entre vocês. O guerreiro forte pode salvá-la. Feliz por você ter voltado. Ele irá acalmá-la com seu amor e alegrá-la com suas belas canções. As tristezas acumuladas no exílio vão desvanecer. Eu, o Eterno, vou eliminá-las para vocês. Vocês já carregaram esse peso por tempo suficiente. Ao mesmo tempo, vou me livrar de todos os que tornaram a vida de vocês miserável. Vou curar os mutilados. Vou trazer para casa os desabrigados. Nos países em que foram odiados, agora serão venerados. Um povo para casa. Uma grande reunião de família. Vocês serão famosos e honrados em todo o mundo. Vocês verão isso com os próprios olhos. Todas aquelas tristes despedidas transformadas em reencontros. É a promessa do Eterno. Agora. Agora. Nos sociais.